E no vídeo de hoje aqui no canal mostrando como apagar fotos do WhatsApp Pode ser que o seu armazenamento esteja cheio, a memória do seu celular Pode ser iPhone ou se for Android né, eu estou aqui utilizando o iPhone E a memória do iPhone está aqui cheia, tem 64GB, praticamente 63.1GB cheio E aí ele diz aqui no armazenamento do iPhone que 10GB é do WhatsApp Então aqui eu consigo, tirando o aplicativo, eliminar ele quase mais de 8GB Se eu fazer ali uma limpeza Para fazer isso, você vai vir aqui no WhatsApp Venha na sua conta Selecione aqui armazenamento e dados Depois vem aqui em cima, logo em cima Gerenciamento, gerenciar armazenamento Aqui são as fotos, vídeos que você pode apagar para liberar espaço Por exemplo, lá tem a conversa com cada pessoa E aqui dentro de cada um desses eu vejo quantos de armazenamento tem em cada um E aqui eu posso acessar por exemplo aqui Vim aqui, seleciono os arquivos que eu quero e faço a limpeza Por exemplo, eu vou vir aqui a selecionar vários E vou apagar eles Selecione aqui No caso aí você sempre confira né Se esses vídeos não são mais úteis Se essas imagens, seja o que for que você está apagando Se alguma Ainda for útil para você Aí você Sempre faz o backup Então aqui apagando as imagens Os vídeos Na verdade Aqui são vídeos que eu estou apagando E vai liberar muito espaço Por exemplo, eu vou vir aqui apagar Apagar itens Ou tem aqui apagar itens e suas cópias Eu vou apagar itens e cópias Eu vou voltar aqui Aqui nesse Eu estava com 2GB Baixou para 680MB Vindo aqui em armazenamento do iPhone Olha quanto eu ganhei de memória Eu ganhei quase 2GB Então já liberou bastante espaço Então é dessa forma que você vai fazer a limpeza Você vai procurar onde pode apagar aqui Nessa opção do WhatsApp E vai ganhar espaço Beleza pessoal Se você gostou desse vídeo Dá o like, se inscreve E ativa as notificações Na descrição eu deixei o link do Telegram Para ele receber as novidades do canal Vai ficando por aqui Até a próxima